Bem pessoal, hoje é um dia assim um pouco triste, mas também ao mesmo tempo feliz. Vocês podem ver aqui a varanda agora, um pouquinho da sala. Vocês veem aquele cantinho pessoal e esse não é o sofá que nós temos em casa. Para quem conhece as nossas mobílias da outra casa que a gente morava. Olhem ali pessoal, o que vocês acham que é? A gente está de mudança pessoal, vamos sair daqui da casa, vamos nos mudar pessoal. Daqui a pouco a companhia de mudança chega, vão levar muitas mobílias e vão estar para vocês. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, trabalho grande. Aqui em cima tudo vazio, o escritório ficou vazio, o ring light não está funcionando. Aqui ficou vazio, tem um saquinho de lixo aí, vazia aqui a caixa. Ai, o escritório ficou vazio. Lixo aqui. Ai, ai. Coisa de banho aqui. Tchau. 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 O que é isso? 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 Então, vamos ver o box número 49 e 45. Estamos agora aqui no hotel em Jakarta. Pessoal, sim, estamos em Jakarta. E vamos ficar no hotel durante duas noites. E depois, dali, a gente vai embora. Bem, pessoal, aqui é o ginásio aqui do hotel. Que já é o dia seguinte. Fazendo aqui um tour. São quase oito horas da manhã. Vocês podem ver aí. E quase oito horas já terminei o meu treino. Tem máquinas suficientes para poder treinar, mexer o corpo. Tem aí uma estera. Vocês podem ver aí outras máquinas. Tem água. Tem um baldezinho de lixo. Tem um copo de papel higiênico. Aqui está eu. E desse lado tem duas cadeiras. Aí os pesos. Bola. Aí um tapete. Quer dizer, tem o suficiente. Aqui é a minha água. E é isso, pessoal. Terminei aqui o meu treino. Mais um dia. E este ginásio está no último andar. Agora vou mostrar para vocês a piscina desse lugar também. Lá fora. Terminei. E vou sair. Mostrar a piscina para vocês. Lembrando, pessoal. Que é um hotel de quatro estrelas. A vista aí. Bem taro. Então, saindo aqui do ginásio, pessoal. Aqui é a vista. Tem uma outra porta aqui. Tem umas cabrinhas. Tem uma outra porta aqui. Tem umas cabrinhas. A esta na frente. Mas do hotel de quatro estrelas está trazados então. Tem uma duração todo. Tem uma escolha, mas não é uma espéもta teña. Tem algumas coisas. Tem uma opção que todos os mixtos são. Tem uma escolha aliなんas. Tem uma escolha queеняja o traneio... Aqui tem um playground. Se inscreva no canal. E aqui tem toalha. Agora vou descer. Câmera ambiente. Aí uma câmera. Aqui televisão. E aviar. Os passarinhos ali. E o elevador não desce. Se eu passar o cartão. Se eu não passar o cartão aqui. Não consigo descer. Fica mesmo aqui parada. Estamos a ir embora. Está indo embora. E a taxa. Bem pessoal. Nós estamos a ir embora. Literalmente indo embora. Da Indonésia. Saindo agora aqui do aeroporto. Para a... Para o... Para a caia áspera. Então a gente está saindo daqui. Do hotel. As maletas vêm mexendo aqui. E a gente vai embora. Nada. Tchau, tchau, indonesia Tchau, Ayla Tchau, tchau Tchau, indonesia Até um dia, se Deus quiser Diga, obrigada Muito obrigada Meu Deus, perfume dos arabias Só fica na dúvida qual deles vai comprar Uma coisa mais linda Ai meu Deus Olha esses frascos E o preço É muita coisa Esse aqui é o meu favorito Ai, ai, ai Esse é muito na vida É muito perfume Esse aqui É muito perfume Só fica aqui Ai, mas esse aqui Não é pelo frasco, mas esse aqui O cheiro desse aqui Top, 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 top Como sair do Dubai Sem fazer as compras Comprei os meus costumes Não tem como sair daqui Sem comprar Nada nesse aeroporto O quarto lindo, das galáxias do Dubai Meu Deus do céu Aeroporto do Dubai Lindo demais Terceira vez, terceira vez ou quarta vez que eu venho pra aqui Mas ainda assim admiro a estrutura do aeroporto Comprou o quê? Deixa eu ver O que é que tem dentro? E as compras o quê? O que é que é? Ela compra o quê? O que é que é que é? Está chocolate Chocolate Oh Cookies and cream Hershey's Cookies and cream Eu não gosto de inglês